Oi, pra você, como você sabe, a primeira matéria é de praxe aqui no TJ, é a cobertura do É Começo. Nós estamos aqui, 2016.2, ponto, não é ponto, não é ponto, o 2 começou. E a gente tá aqui na frente de onde aconteceu a pintura do primeiro dia, onde todo mundo taca tinta. Mais cedo, no É Começo, vocês sabem que tem aqui também a apresentação das habilitações, o Amaury falou, as coordenadoras das habilitações também falaram, eles conheceram a Eco, deram uma andada por aí. Mas antes, a gente vai saber como que tá essa história do bandejão. Será que eles já começaram a distribuir comida nessa segunda-feira? Será que a gente vai comer arroz com feijão nesse bandejão? Ô, Rafaela, como que tá acontecendo aí, hein? Oi, Rodrigo, tudo bom? Infelizmente, fomos informados que mais uma vez a reitoria prometeu e não cumpriu. Até 2017.1, ou seja, até janeiro, nós vamos continuar recebendo esse lanche, o suco e a fruta. É isso, vamos aguardar novas informações por parte do nosso reitor. Vale lembrar também, Rafaela, que eles não tão cobrando. Nós estamos aqui em frente à faixa que tá escrito Bem-vindos à Maior do Brasil. Como eu disse antes, estamos no primeiro dia, dia começo. Hoje rolou a pintura que não é temática, era só pra tacar tinta na cara dos outros. A gente vai ver o que aconteceu aqui no Pátio da Eco. Vem cá, pessoal, vem cá. Quantos pokémons vocês já acharam aqui na Eco? Alguém já achou algum pokémon? Não, nenhum. Não achei nenhum. Eu quero estátua, estátua. Pra quê? Pra estátua. Pra lista de tarefas? Aham. Mas a estátua, não sei, a gente pode fazer uma estátua. Vamos todo mundo fazer a estátua. Vamos fazer a estátua? Vamos terminar com a estátua. Vai, vai cá, eu quero foto de estátua. Não me suja, hein, não me suja, por favor. Vamos lá, estátua. Gente, foca, foca bem nos olhos dela, porque eu tô assim, olha pra mim, eu tô assim, meio apaixonado. Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar. Pra que só tinta se você pode arrumar o amor da sua vida aqui hoje, tá no ar, o Tinder Eco? Meu nome é Joaquim, tenho 18 anos, sou da EC1 lá de Goiás e eu quero procurar alguém que curta rock, mas que queira rochar comigo também. Oi, eu sou a Luísa, tenho 19 anos, já tenho namorada, tô procurando a namorada agora pra gente fazer o trenzinho da alegria, tá bom? Só chegar, vamos lá. Vem cá, o que é que é pra dançar aqui, é pra fazer, o que que você tá fazendo aqui? É, vou lá, sim, fora Temer, entendeu? Ah, tá escrevendo fora Temer? Isso, fora Temer, no lugar certo, na bunda. Ah, vai, vai, ó. Vamos lá, vamos ver, vamos ver. Fala aí, eu sou o Bruno da Eco 2 e eu procuro alguém pra dividir a chupada comigo. Tenho 19 anos, eu sou da Eco 2. Não, ela é falciana. Ah, ela é falciana? Eu sou, eu sou falciana, não sou. O que que ela fez pra você? O que? Ela roubou meu boy. Ah, você roubou? Meu boy, não, meu, não, gente, meu boy ninguém, não, 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 não. Oi, eu sou o Luiz, não tô procurando ninguém, só quero aparecer. Oi, meu nome é Bruna, eu tenho 19 anos, sou da EC1 e eu tô procurando a Fado, meu baldinho. Boa tarde, meu nome é Davi, tenho 18 anos e o que vier eu tô pegando. Se você gostou de algum calor, você pega o nome dele e joga lá no Sportage. Quem sabe a gente não possibilita esse novo casal aqui de mais um é começo. Tchau! Quando todo mundo sai, começa a rolar o pagodão, não é, gordinho? Você aqui anima o auditório. Eu tento, eu tento. Tem que dançar, porque coloca a música, tem que dançar, dança um pouquinho, vai. Ó!